Ato 3. Nos aposentos de Sólor, cena 1. Sólor, desesperado pela morte de Nikiya, adormece fumando ópio e se refugia no mundo dos sonhos. A visão de Nikiya como Bayadere lhe aparece e eles dançam juntos. Ato das sombras, cena 2. Na sua alucinação, Sólor vê surgir uma interminável e hipnótica posição de espectros de Bayadere. Nikiya aparece entre eles e perdoa o amado. Ambos dançam com o célebre Padre Dê, seguido por variações dos solistas e dos primeiros bailarinos. A variação de Nikiya é executada com um véu comprido que sugere que Sólor, mesmo distante, a está apoiando. Ela se solta do véu e continua sua variação sozinha. O solo de Sólor também tem alto grau de dificuldade. Na coda, Sólor sente a presença de Nikiya, mas não a vê e nem consegue alcançá-la. É um ato belíssimo. A pureza das linhas acadêmicas associada a uma grande dificuldade técnica faz do ato das sombras de Labayadere um desafio enorme para o conjunto e para os bailarinos principais. Na verdade, neste ato, Petipá consegue realizar, criar uma sensação que ele já buscava há tempo, a de que o palco é infinito. É uma obra de gênio. E, como diz a Lucinda Childs, já ele buscava um movimento que caracterizaria o século XX, que era o minimalismo, o máximo de sensações com o mínimo de movimentos. E, como diz a Lucinda Childs, já ele buscava um movimento que caracteriza o século XX, que é um movimento que caracteriza o século XX, que é um movimento que caracteriza o século XX.